Dividendos e bonificação. Se você clicou nesse vídeo, não resta nenhuma dúvida, você gosta de dividendos e de receber novas ações gratuitamente no 0800, que irá gerar mais dividendos. Será que você gosta? Pois no vídeo de hoje vamos falar sobre 4 grandes anúncios de dividendos e um anúncio de bonificação de 10%. E adivinha quem vai ganhar a maior parte dessas ações gratuitamente? A Itaúsa. Se você não entendeu, fique comigo até o final do vídeo que você irá entender como fazer o ajuste do preço médio em uma bonificação, algo que é importante para você não perder dinheiro com ações de graça. Será que isso é possível? Sim. E você irá entender o motivo. Eu sou o Rodrigo, o Bombeiro Investidor, e hoje vamos falar de algo muito positivo, dividendos, bonificação. Mas antes, pediria que você se inscrevesse aqui no canal para acompanhar os nossos vídeos e também deixar o seu like. Para você não custa nada, mas para a gente aqui é super importante para continuar trazendo novos vídeos informativos, educativos e sem delongas. Vamos diretamente para a prática. Com essa bonificação de 10%, imagine a quantidade de novas ações que a Itaúsa irá receber, pois ela detém hoje aproximadamente 40% do total de ações da Dexco, que falamos dela recentemente. Ela anunciou um grande dividendo. Falamos sobre esse valor aqui no canal, que representa o R$0,32. Mas no vídeo de hoje, vamos falar da sua bonificação de 10%, que serão atribuídas gratuitamente aos acionistas. Lembrando que estamos diante de um dos melhores benefícios fiscais, pois a ação está próxima a R$7,45. E o custo atribuído a essas ações bonificadas, ela irá cair gratuitamente na sua conta, porém ela tem um custo de R$13,14. A gente precisa lançar no nosso ajuste do preço médio, e caso você tenha frações, o valor irá cair na sua conta em dinheiro. E se você tem dúvida a respeito dessas frações, de como lançar as bonificações, frações no imposto de renda, vou deixar passando aqui um vídeo que eu mostro tudo isso na prática no imposto de renda. Como a bonificação será de 10%, você irá ganhar uma nova ação para cada 10 ações possuídas. Data com 20 do 12 de 2022, quem comprar no dia 21 do 12 em diante, não terá direito a essas bonificações que serão creditadas no dia 23 do 12 de 2022. E vamos fazer uma simulação com uma quantidade de 200 ações possuídas. Nesse caso, vamos ganhar 20 ações bonificadas. E lembrando que você deve fazer o ajuste do preço médio da forma correta. Vamos abrir aqui o ativo número 1, fazer o lançamento de como deve ser feito o ajuste do preço médio na prática. Pois se você não fizer da forma correta, você pode perder dinheiro com bonificações. Sim, por mais que você ganhe ações gratuitamente, se você não fizer da forma certa, você pode perder dinheiro. Cotação aparece de forma automática, R$7,45. Eu vou simular aqui como você deve fazer o ajuste da forma correta. Vamos aqui colocar a data 13 do 12, somente como simulação, não é nenhuma recomendação de compra ou venda. E sim, te mostrar todo o passo a passo do ajuste do preço médio. Pois eu tenho visto diversas pessoas cometerem erros, erros gravíssimos. R$7,20, somente como simulação, 200 ações. Como eu citei, de acordo com essa quantidade, como a bonificação será de 10%, vamos ganhar 20 novas ações bonificadas. Elas serão creditadas aqui no dia 23. Então, no dia 23, a gente vem aqui, lança um tipo de ordem bonificação. Por mais que a gente irá receber essas ações gratuitamente, para o nosso preço médio ficar da forma correta, precisamos lançar aqui o custo atribuído às ações bonificadas, que é de R$13,14. E a nossa nova quantidade, após isso, vamos passar a ter 220 ações a um preço médio de R$7,74. Lembrando que esse lucro está totalmente alterado, pois na data X, a cotação irá sofrer um ajuste de forma automática. E você não precisa fazer nenhuma alteração, pois esse ajuste será automático. Caso você queira fazer aquisição, o link está aqui embaixo na descrição, para você controlar o seu preço médio e não sofrer no imposto de renda. Basicamente, você fará isso. 2023? Não. Vamos declarar a nossa posição em 2022. 2022? Basicamente, a gente coloca aqui 2022 e irá aparecer o que a gente precisa lançar no imposto de renda em 2023, que são as 220 ações, preço médio R$7,74, custo de aquisição R$1.702,80. E um dos grandes dividendos do vídeo de hoje ficará com a Randão, a Rapt4, uma empresa que atua no segmento de transporte, cotação R$8,28, desvalorização de 17% nos últimos 12 meses. Hoje ela se encontra com um PL bastante atrativo, de R$3,8. O ideal é que esse indicador seja menor do que R$15 e já o preço sobre o valor patrimonial R$0,98. O ideal desse indicador menor do que R$1,5, segundo Benjamin Graham, o autor do livro O Investidor Inteligente. Hoje ela se encontra com um dividend yield de 8,8%. A empresa tem um histórico bastante volátil, notem que em 2014 ela pagou 10,88%, depois esses valores permaneceram durante um longo período de tempo, abaixo do seu dividend yield médio, que é de 3,31%, 2021 6,01% e o yield atual 8,8%. A Randão paga dividendos em média de 2 a 3 vezes ao ano. É uma dúvida muito comum dos investidores, notem, 2021 foram 3 anúncios, 2022 com esse novo JCP será o terceiro com a Datacom em 2022 e o valor anunciado R$0,28. Após incidir a líquida de 15%, temos um valor líquido de R$0,24 na ação ordinária, o yield de 3,24% e na ação preferencial o yield de 2,97%. Datacom 22 do 12, pagamento 20 do 1 de 2023. A próxima empresa, também do segmento de transporte, a Pomo 4, Marco Polo, cotação 2,30%, queda bastante expressiva de 17,97%, PL 9,2%, PVP 0,72%, ou seja, a ação está sendo negociada abaixo do que ela vale. Esse indicador é importantíssimo, pois se a gente pegar todo o patrimônio que a empresa tem hoje, ela está sendo negociada basicamente 28% abaixo do que ela vale. Não é uma empresa que possui um bom histórico de dividend yield, notem, se pegarmos de 2014 até o momento, ela vem oscilando ali na casa de 1%, 3%, 4% e não é à toa que a sua média atual é de 4,62%, bem abaixo do ideal, que é o mínimo de 6%, segundo Décio Bazin, que possui uma estratégia de comprar ações que pagavam no mínimo 6% de dividend yield e a gente gosta aqui no canal não só de olhar o famoso dividend yield. É importante? Sim. Mas eu sempre procuro olhar a média histórica e ela sim nos diz se a empresa é ou não boa pagadora de dividendos. E a empresa, em média, paga dividendos de 2 a 3 vezes ao ano. Essa é uma dúvida bem comum dos investidores e ela anunciou um valor de 14 centavos. Como existe a incidência de imposto de renda, o valor líquido que irá cair na conta é 12 centavos. Lembrando que ela possui a ação ordinária, cotação 1,89 representa um yield de 6,34, um yield bem parrudo. Yields acima de 5%, a gente gosta de falar que são mega dividendos, pois dificilmente a gente encontra empresas que, em apenas um anúncio, pagam mais do que 5%. Na ação preferencial, o que se encontra a 2,30 corresponde ao yield de 5,21. Data com é o dia 26 do 12 e o pagamento a empresa informou que irá ser pago a partir do dia 4 do 4 de 2023. A próxima empresa é a PagMenos, cotação 3,67, uma queda de 59% nos últimos 12 meses, uma queda bastante expressiva e hoje ela opera com indicador PL 8,92, PVP 0,72. Ou seja, está sendo negociada abaixo do que ela vale e ela não pagou dividendos nos últimos 12 meses. Esse valor que ela anunciou será de 15 centavos no valor líquido, o que representa um belíssimo dividend yield. Não é um mega dividendo, mas está próximo, 4,37%. Data com é o dia 27 do 1 de 2023, pagamento está previsto para 13 do 3 de 2023. A próxima empresa é a Ambev, cotação 14,72 no momento que eu gravo esse vídeo, indicadores de evaluation PL e PVP bastante esticados e nos últimos 12 meses ela não pagou dividendos. A Ambev é uma das empresas mais sólidas da Bolsa, uma empresa bastante diversificada e devido a essa solidez financeira, o mercado sempre precifica esse ativo bem acima do ideal que a gente gosta aqui no canal. Como ela anunciou um juros sobre capital próprio, nele incide 15% do imposto de renda que é retido na fonte. O valor líquido que irá cair na conta do acionista representa 0,64 por ação, na cotação atual um yield de 4,4%. Data com 19 do 12, pagamento, a empresa informou que irá ocorrer no dia 29 do 12 de 2022. E deixa nos comentários se você tem alguma dessas ações, você irá receber esses dividendos e bonificação. Não se esqueça que esse vídeo é apenas educativo e informativo, não é nenhuma recomendação de compra ou venda. Um abraço a todos e bons investimentos!